Eu gostaria de oferecer hoje esta Santa Missa por Idália e José Dourado, Regina de Aquino, Lucas Dourado, Mauro Oliveira, Marcelo Dourado, Maria Dourado e Hamilton Pinto, lá de Primavera. Quero oferecer também pela Fátima Ferreira de Aparecida do Norte e vou celebrando sempre cada dia pelos parentes. Eu quero pedir, oferecer a intenção desta Missa pela saúde de Valdeci Bortolotti e pedir que vocês orem pela recuperação dele para que ele possa retomar as atividades normais dele. Vamos cantar o cântico de entrada então? Mesmo na tempestade, mesmo que se ajute o mar, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, ou mesmo na sonidão, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu é essa minha herança, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu é essa minha herança, te louvo, te louvo em verdade. Nós estamos reunidos aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cantando o ato penitenciário, nós vamos suplicar o misericórdia e o perdão de Deus para o nosso viver. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos. Quantas vezes peguei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Amém. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, vem, piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa, e a vós, meus irmãos, drogueis por mim. A Deus, Pai, que nos perdoa e nos conduz com Sua mão, por Seu amor, por Seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus, poderoso e santo, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloquem suas intenções no coração de Jesus. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria a quem confiastes o governo da vossa igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, na liturgia da palavra, vamos ouvir o Pedro fazendo a primeira leitura, proclamando a primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colosseus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consciência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. De sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo, vamos reclamar, é o salmo noventa e nove. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Sabe que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez, nós somos o seu povo e seu rebanho. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas, dando graças. E em seus atrios, em seus atrios, com hinos de louvor. Dá-lhe graças, seu nome bem dizer. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. E agora, vamos aclamar o Evangelho e vamos ouvir cantando Aleluia. Eu te louvo, ó Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos, irmãos, a palavra festejar. Ela vem liberta e salva. A hoje amada não está. Mas dias virão, em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles te enjoarão. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus. Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência, fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse. Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. E Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Não vai rascar na roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Porque, senão, o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama. E os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz que o vinho velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje a leitura, ela questiona um pouco, na verdade, os fariseus e os mestres da lei, com algumas parábolas, algumas comparações, que Jesus faz inicialmente a respeito do jejum, das orações. Uma crítica, que os fariseus e os mestres da lei fizeram ao grupo dos apóstolos de Jesus. E Jesus responde a altura. Não é? Na verdade, ele faz uma pergunta. Vocês já viram colocar remendo novo em roupa velha? Não. Vocês colocam vinho novo em odres, em barris velhos? Não. E essa comparação para mostrar que Jesus é a nova lei, a lei do amor, Jesus é o novo profeta, Jesus é o novo testamento, poderíamos dizer assim. Que ele é a grande novidade, uma religião cansativa, cheia de pequenos detalhes. Jesus resume a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo a comum. Cada um se ama. E o que Jesus está vivendo é exatamente isso com os apóstolos. Ele conduz os apóstolos a uma experiência de Deus baseada no amor. e ele diz, não é? Pode, podem os convidados jejuar enquanto os noivos estiverem na festa? Forma uma. É uma alegria ter Jesus entre nós. É uma alegria quando temos a presença de Jesus entre nós. É uma alegria que salta até pelos olhos, pela forma de ser. O Papa dizia que uma religião de tristeza é uma religião de morte. Que a nossa religião, a religião de Jesus é a religião da alegria. Que a nossa carteira de identidade é o amor e a alegria. Portanto, a alegria que procede de um coração que está em paz, que ama, que perdoa, não é? E não deseja mal, não fala mal, não faz mal a ninguém. E essa é a paz que Jesus nos dá. E essa paz provoca a grande novidade da vida religiosa que é a alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Passamos ao ofertório. A Ti, meu Deus, Elevo o meu coração Elevo as minhas mãos Meu olhar Minha voz A Ti, meu Deus Eu quero oferecer Meus passos e meu viver Meus caminhos Meus caminhos Meus sofrer A Tua ternura, Senhor Vem me abraçar E a Sua bondade infinita Me perdoar Me perdoar Vou ser o Teu seguidor E Te dar o meu coração Eu quero sentir O calor De Tuas mãos Por aí, irmãos e irmãs Para que este nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus querido e Santo Na festa de São Gregório Magno Seja-nos proveidoso Este sacrifício Que ao ser oferecido na cruz Libertou do pecado o mundo inteiro Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está a meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Sois na verdade santo e fonte de toda a santidade Por isso Nos louvamos Senhor A Vossa santidade A uma só voz cantando Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam A Vossa glória Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Osana, osana nas alturas Osana, 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 osana Osana, 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 o céu Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou em suas mãos o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos vós e comei, isto é o meu corpo. E será entregue por vós. Cristo vive, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou nas mãos o cálice com vinho, novamente deu graças e passando aos apóstolos disse-lhes, Tomai todos vós, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Mas é isto em memória de Deus. Cristo vive, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Eis o mistério da fé, salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai Santo, este pão da vida e o cálice da salvação. E agradecemos, porque nos tornastes dignos, estar aqui na vossa presença e te vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que ao participarmos do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, Pai Santo, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, o administrador apostólico Tom Moacir, o Papa Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs falecidos. Deus, fecha seus olhos e oferece pelos seus falecidos. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Vamos pedir ao Senhor que nos envie chuvas que tanto necessitamos. Vamos pedir as graças que cada um tem no seu coração. Vamos colocar as pessoas que amamos, as pessoas que nos ajudam a viver, as pessoas difíceis de amar. Colocar no Senhor os que estão sofrendo, triste. Que possamos um dia participar da vida eterna, na Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, oh Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Põe a mão no seu coração e pede a paz, que Jesus diz que tem para dar. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, que eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Darei, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Nós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados, para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pedro. 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 Vem, Senhor, Senhor, te forte ao te ver, a Tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor, me faz lembrar a multidão, a multidão lá no caminho a Teu esperar. Vem, Senhor Santo de Israel, passar também. Nesse lugar é o Rei, a nossa frente está, é feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei, Vem, Senhor, Tão perto se deixe encontrar, Diante do Rei dos Reis, Todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, Todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, Todo joelho se dobrará. Oramos. Ó Pai, instruí pelo Cristo, Mestre, os que saciastes com o Cristo, que é o pão da vida, para que na festa de São Gregório, cheguemos ao conhecimento da verdade, e a realizemos pela caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu gostaria de dizer que amanhã não teremos missa, porque a missa de amanhã é válida para o domingo, então, domingo nós vamos celebrar a missa às 11 horas da manhã, e transmitir pelo meu Face e o Instagram. Tá bom? Por favor, avisem as pessoas que os outros domingos estávamos celebrando às 18 horas, mas esse domingo nós vamos celebrar às 11 horas da manhã, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desse sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Bom, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Bom descanso. Vamos refazer a nossa noite. Bom repouso, né? Para amanhã retomar as atividades normais. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Eu te contemplar No teu santuário Para te dizer Como é bom sentir O teu amor, Senhor O teu amor, Senhor Vou te adorar Em espírito e verdade Com o meu viver Vou testemunhar O teu amor, Senhor O teu amor, Senhor Eu vivo Eu vivo só pra te adorar Em espírito e verdade Retalamente vou te amar Tu és Senhor Digno de louvor Eu vivo só pra te adorar Em espírito e verdade Retalamente vou te amar Tu és Senhor Digno de louvor Vou te adorar Vou te contemplar Vou te amar Senhor Senhor Faço um making office aqui Vou botar pra vocês Bonito, Alexandre Ficou lindo Alexandre cada dia mais Eu vou te amar Dernamente vou te adorar Eu vou te adorar